CAPÍTULO 696 SEGREDO DO PALÁCIO DO OCEANO Ziai Ji olhou na reação de Yun Che e continuou lentamente, é completamente normal que você não tenha ouvido esse nome. Mesmo que sejam os outros três sulos sagrados além do Palácio do Oceano Supremo, há pouquíssimas pessoas que sabem sobre isso. Então onde é? Sr. Ziai mencionou há pouco que não é localizado no continente Céu Profundo, o que isso significa? Yun Che afirmou suas sobrancelhas e perguntou. Ziai Ji estendeu seu dedo e apontou diretamente ao sul, é localizado ao sul do continente Céu Profundo, acima do vasto Oceano Meridional. Oceano Meridional Yun Che parecia surpreso. Você já esteve no Palácio do Oceano Supremo? Perguntou Ziai Ji. Não, Yun Che disse. Mas eu sei que o Palácio do Oceano Supremo é localizado 1.500 quilômetros ao sul da extremidade sul do continente Céu Profundo, acima do Oceano Meridional. Foi daí que o nome Palácio do Oceano veio. Poderia o covil do diabo do massacre lunar que o Sr. Ziai disse, ser relacionado ao Palácio do Oceano Supremo? Isso mesmo, Ziai Ji concordou ligeiramente com sua cabeça. Todos espalham a notícia e todos sabem que os quatro sulos sagrados possuem cada um a responsabilidade guardiã deles. Eles guardam a segurança do continente Céu Profundo por dezenas de milhares de anos, portando sendo concedidos o nome divino de sulos sagrados. Porém, dos quatro sulos sagrados, apenas o Palácio do Oceano Supremo esteve sustentando a missão guardiã deles. Aquele lugar chamado Covil do Diabo do Massacre Lunar é o lugar que o Palácio do Oceano Supremo esteve guardando por gerações. Yun Che perguntou. Ziai Ji assentiu com sua cabeça mais uma vez. Palácio do Oceano Supremo é mil e quinhentos metros distante da extremidade do continente. Não apenas eles precisam estar preparados para desastres oceânicos o tempo todo, há também muitas inconveniências todos os dias. Mas o Palácio do Oceano Supremo existiu por dezenas de milhares de anos e nunca se mudou para a Terra. A única razão por trás disso, é o Covil do Diabo do Massacre Lunar. Que tipo de existência o Covil do Diabo do Massacre Lunar é exatamente? Porque o Palácio do Oceano Supremo faria o que precisasse para ficar no Oceano Meridional e guardá-lo. E esse nome, à medida que ele ouviu a descrição de Ziai Ji, mais e mais questões empilhavam na mente de Yun Che. Ziai Ji fechou seus olhos ligeiramente, organizou seus pensamentos e continuou a dizer, Eu posso apenas lhe dar a descrição mais simples sobre o Covil do Diabo do Massacre Lunar. Cerca de mais de 10 mil anos atrás, quando sete ancestrais do Palácio do Oceano Supremo estavam excursionando o Oceano Meridional, eles repentinamente encontraram uma grande área de água de oceano que era atingida de preto. A região oceânica preta era bem ampla e havia incontáveis corpos de bestas oceânicas da mesma cor. Após isso, eles encontram o centro dessa região oceânica preta, que era uma ilha completamente tingida de preto. Aquela ilha liberava uma energia em extremamente densa e era a razão de uma grande região oceânica como aquela se tornar uma região morta. Após isso, o ancestral do Palácio do Oceano foi para a Ilha Preta e descobriu uma grande caverna na ilha. Aquela aterrorizante energia em veio daquela caverna escura. Quando eles entraram na caverna, quanto mais fundo eles iam, mais pesada a energia em se tornava, fazendo a profunda força deles ser grandemente suprimida. Nos recessos mais fundos dessa caverna, eles encontraram uma aterrorizante profunda besta da escuridão. Profunda besta da escuridão! E um te sentiu ainda mais bizarrice quanto mais ouvia sobre isso. Aquela profunda besta da escuridão chamava a si mesma de soberano diabo do massacre lunar. Ela odeia a luz e é especialmente temerosa da luz da lua. Além disso, nada é sabido sobre. A força e aura daquela profunda besta da escuridão não é muito forte, deve ser algo em torno do estágio inicial do profundo reino tirano. A profunda força de todos os sete ancestrais do Palácio do Oceano Supremo alcançavam grandes alturas. Cada um deles estava no último estágio do profundo reino soberano e permaneciam no pináculo. Contudo, dentro das profundezas daquela caverna, a profunda força deles foi suprimida ao profundo reino imperador. Em frente do soberano diabo do massacre lunar, eles não puderam retaliar. Dos sete ancestrais, apenas um escapou. Os outros seis ancestrais perderam a vida no covil do diabo do massacre lunar. Após o único sobrevivente escapar da caverna, o soberano diabo do massacre lunar não perseguiu. Estava com medo do brilho da luz do dia e da luz lunar noturna. O soberano diabo do massacre lunar talvez nunca deixaria seu covil. Todavia, a energia em absquiura que o covil liberava era infinita e quando aquele ancestral do Palácio do Oceano finalmente conseguiu sair, ele ouviu pessoalmente os rugidos do soberano diabo do massacre lunar. Ele disse, o tempo que o mundo inteiro será submerso em escuridão é o dia quando ele sair. Soberano diabo do massacre lunar, tal monstro realmente existe. E Untie ficou mais e mais assustado. Se não fosse Ziaiji dizer a isso pessoalmente a ele, ele teria apenas tratado como alguma história que uma pessoa aleatória fabricou. Depois disso, o ancestral do Palácio do Oceano usou algum tipo de método para selar aquele covil para impedir que a energia em absquiura vazasse. He he, isso está correto. Ziaiji olhou em Untie com admiração. Nós não sabemos se aquela energia em absquiura originou do soberano diabo do massacre lunar ou de uma aterrorizante fonte desconhecida que existe no fundo do covil. Porém, se ela se espalhasse continuamente sem nada a mantendo em sob controle, haveria um dia quando alcançaria o continente céu profundo e as consequências seriam impensáveis. O rugido do soberano diabo do massacre lunar também nunca permitiu que o ancestral do Palácio do Oceano ficasse tranquilo. Portanto, ele combinou o poder de todos especialistas do Palácio do Oceano e sem hesitar sacrificou mais de uma dezena dos mais fortes profundos artefatos do Palácio do Oceano e uma grande quantia de cristais davíno ou de veias roxas para construir uma enorme barreira isolada para selar o covil do diabo do massacre lunar, isolando completamente o vazamento incessante de energia em absquiura. Porque a barreira consome bastante energia, a cada três anos eles precisam de ao menos uma dezena de manarcas para introduzir profunda energia para manter. Por causa disso, o ancestral do Palácio do Oceano moveu a seita inteira deles acima do Oceano Meridional e mudou o nome deles para o Palácio do Oceano Supremo. Entendo Por causa da hostilidade dele para com a região do poder da espada divina e o quanto ele desprezava o salão divino do sol e da lua, Yuntie já não tinha quaisquer sentimentos bons em relação aos quatro grandes sulos sagrados e até pensava deles como os sulos manchados. Mas ouvindo a descrição de Ziai Ji, do Palácio do Oceano Supremo, o fez sentir uma decente quantidade de respeito deles. Comparado à região do poder da espada divina e salão divino do sol e da lua, um Palácio do Oceano Supremo como esse realmente não manchava a reputação dos sulos sagrados. Pensando de volta naquele Jiqui Anhou do Palácio do Oceano Supremo, embora ele fosse encantadoramente demoníaco, a conduta dele era justa de forma geral. No torneio de ranqueamento das Sete Nações, ele foi a primeira pessoa que falou por ele, uma pessoa que ele nunca havia falado antes. Ele zumbou cruelmente do príncipe herdeiro da Fênix Divina, Feng Shimin e por causa de um pequeno favor, agiu contra Ye Xingan na profunda arca primordial. Poderia ser até dito que ele salvou as vidas dele e de Feng Shuiar. Senhor Ziai mencionou há pouco que o lugar pode apenas ser entrado uma vez a cada 500 anos. Foi descoberta mil e trezentos anos atrás e ainda poderia ser encontrado lá. Será que a barreira foi deixada deliberadamente para trás em um lugar onde alguém pudesse entrar? E um Tchê perguntou. Isso era o que eu estava prestes a dizer em seguida, Ziai G sorriu ligeiramente. Já que tudo foi revelado, ele realmente não tinha quaisquer preocupações restantes. O ancestral do Palácio do Oceano supus que a energia Inhabskiura veio do próprio corpo do soberano Diabo do Massacre Lunar e não importa quão poderosa uma profunda besta fosse, um dia ainda alcançaria o fim de sua vida. Nesse caso, após a morte do soberano Diabo do Massacre Lunar, a energia Inhabskiura no covil do Diabo da Massacre Lunar naturalmente dispersaria. A missão Guardiã iria então assim ser realizada e o Palácio do Oceano Supremo poderia se separar do Oceano Meridional dali em diante. A fim de confirmar facilmente se o soberano Diabo do Massacre Lunar estava vivo ou morto, o ancestral do Palácio do Oceano deixou uma lacuna na barreira, mas a estabeleceu para que fosse abrir a cada 500 anos. Além do mais, a fim de prevenir o vazamento da massiva energia Inh, ele também restringiu o tempo que poderia ficar aberta, apenas sem respirações. Desde então, a cada 500 anos, o Palácio do Oceano Supremo despacharia discípulos da pior aptidão para entrar e confirmar a vida ou morte do soberano Diabo do Massacre Lunar. Desde o início de 6.500 anos atrás, os discípulos que entraram, saíram todos vivos. Em outras palavras, o soberano Diabo do Massacre Lunar já está morto agora. Soberano Diabo do Massacre Lunar já está morto, porém o Palácio do Oceano Supremo ainda permanece em guarda. Isso significa que embora o soberano Diabo do Massacre Lunar tenha morrido, a energia Inh abisquiura ainda está se espalhando. A energia Inh abisquiura na verdade não é do soberano Diabo do Massacre Lunar. E um te disse com sobrancelhas afundadas. Correto? Ziaiji concordou pesadamente. Se o soberano Diabo do Massacre Lunar deixar o covil do Diabo do Massacre Lunar, aquilo é meramente uma profunda besta tirana. Não é tão assustadora. O verdadeiro terror é a infinita energia Inh que está vindo de uma fonte desconhecida. Palácio do Oceano Supremo não tem escolha se não continuar guardando aquela área e conservar aquela barreira a cada três anos. E até esse dia, já se passaram dez mil anos inteiros. Nos vários milhares de anos após confirmar que o soberano Diabo do Massacre Lunar já estava morto, o Palácio do Oceano Supremo ainda faz os discípulos de aptidão mais inferior entrarem a cada 500 anos, para evitar de que um acidente aconteça. No final, todos aqueles discípulos saíram vivos, desse modo afirmando completamente a morte do soberano Diabo do Massacre Lunar. Após isso, o número de pessoas entrando diminuiu e não mais eram apenas discípulos da aptidão mais inferior entrando. Alguns élderes e até o soberano dos mares, se uniria e exploraria. Contudo, a energia em dentro era pesada demais. Embora eles fossem praticantes excepcionalmente fortes, eles ficariam no máximo por dezenas de respirações antes de sair imediatamente e selar a barreira. Quanto à Florodúmbara do submundo que você está interessado, foi mil e trezentos anos atrás, quando a barreira alcançou 500 anos inteiros e poderia abrir, que alguns élderes curiosos recém-promovidos, que nunca haviam ido, entraram. Após eles chegaram rapidamente no final, eles repentinamente ouviram o som sinistro de um fantasma lamentando. Fantasma lamentando, certo? A mente de Unti abalou. Embora ele nunca tenha visto a Florodúmbara do submundo, o mestre dele tinha mencionado uma vez a Florodúmbara do submundo para ele e disse que ela soltaria o som do choro e risada de um espírito maligno. Rê rê, seguindo os sons do fantasma lamentando, eles viram uma flor demônica de três metros de altura. Seu caule e folhas eram preto-roxo, mas sua flor desabrochada era um encantador roxo brilhante. Acima de suas pétalas, uma névoa ligeiramente roxa que parecia como se fosse do submundo cercava a flor. A névoa dançava ao redor da flor, embora não houvesse vento, enquanto fazia um barulho assustador que soava como choros e risadas de demônios. Pelo o que os élderes do Palácio do Oceano descreveram, quando eles viram a flor demônica roxa, eles sentiram como se a alma deles fosse instantaneamente sugada do corpo deles. No choque deles, eles imediatamente recuarão daquela área e selaram novamente a barreira. Todavia, após isso, todos eles que eram manarcas, se tornaram gravemente doentes e se recuperaram apenas depois de vários meses. Eles então investigaram e descobriram que aquela era a lendária flor demônica maligna, a flor odúmbara do submundo. Desde então, já se passaram mil e trezentos anos desde que alguém entrou no covil do diabo do massacre lunar. A expressão de Untie se tornou ligeiramente agitada, pois a descrição de Ziai Ji, sobre a flor odúmbara do submundo, era completamente a mesma de que seu mestre descreveu para ele antes no continente nuvem Ejar. Sim, essa deve ser a flor odúmbara do submundo com certeza. Untie concordou, a flor odúmbara do submundo cresce em lugares de energia em extremamente severa e a energia em lá é severa ao extremo. Portanto, é o lugar mais adequado para a flor odúmbara do submundo crescer. Além do mais, porque a área é isolada por uma barreira, não apenas a energia em não dispersa, ela apenas se torna ainda mais forte. Isso significa que a flor odúmbara do submundo de mil e trezentos anos atrás ainda deve existir e além disso, a possibilidade de haver mais flores existe. Ziai Ji balançou a cabeça e riu amargamente, embora o que você disse seja verdade, esse velho já lhe disse que a flor odúmbara do submundo desabrocha apenas a cada vinte e quatro anos e murchará em três dias. O covil do diabo do massacre lunar apenas abre uma vez a cada quinhentos anos e o mais longo que você pode ficar dentro é por cem respirações. A probabilidade de que você encontre uma flor desabrochada nessas cem respirações, é como procurar por uma agulha no oceano. Porém, eu ainda vou ter que tentar. Afinal, essa é a única notícia em relação a flor odúmbara do submundo que eu recebi até agora. E um te respondeu sem hesitação, também, minha sorte sempre foi muito boa. E se a flor estiver desabrochando na ocasião? Ziai Ji balançou a cabeça mais uma vez. Os élderes do Palácio do Oceano Supremo que estavam no profundo reino soberano, meramente avistaram a flor odúmbara do submundo e a alma deles foi quase roubada. As consequências de se aproximar e tocá-la é impensável. Mesmo se flor desabrochasse quando você entrasse, como você iria colhê-la? Quanto a isso, esse júnior possui suas próprias ideias. E um te respondeu calmamente e confiantemente. A razão de sua confiança naturalmente era devido à pérola de veneno do céu. E um te removeu dez pílulas do governante da pérola de veneno do céu, as colocou em frente de Ziai Ji e disse sinceramente, Eu agradeço o Sr. Ziai Ji pelo compartilhamento detalhado. Esse assunto é de extrema importância para esse júnior. Conforme o acordo, essas dez pílulas serão vendidas para a sua respeitável guilda comercial pelo preço de dez quilogramas de cristais da Vino ou de veias roxas. Ao mesmo tempo, a quantidade de pílulas que eu coloquei para leilão serão reduzidas para vinte, nem uma pílula a mais. Ziai Ji guardou as dez pílulas do governante e olhou pensativamente em Yun Che. Ele sabia que esse jovem era esperto e astuto e deve ter percebido algo da conversa deles há pouco. Ele não falou sobre isso e meramente virou sua palma. Uma profunda formação apareceu e um anel espacial roxo forte foi empurrado na direção de Yun Che. Dentro contém dez quilogramas de cristais da Vino ou de veias roxas. Yun Che pegou o anel contendo os cristais roxos e analisou rapidamente antes de depositá-lo na pérola de veneno do céu. Então, ele sorriu para Ziai Ji. Dez quilogramas de cristais da Vino ou de veias roxas. Cristal divino, sabe? Obter dessa forma, foi apenas fácil demais. Yun Che, após resolver o assunto com a seita da Fênix Divina, você fará uma visita ao Palácio do Oceano Supremo. Ziai Ji perguntou com olhos pensativos. De fato eu vou. Yun Che concordou, esse júnior também sabe aproximadamente onde a localização geral do Palácio do Oceano Supremo é. Na verdade, você não tem que ser apressado. Ziai Ji sorriu ligeiramente, em cinco meses, o Palácio do Oceano Supremo estará realizando a conferência da Espada Diabólica e você está entre aqueles convidados. O convite referente a isso será entregue para você em dois meses. Oh! Conferência da Espada Diabólica! O que é isso? Yun Che perguntou em choque. E por que me convidar? Ho! Sobre esse assunto, sem permissão, é inconveniente para esse velho revelar. Mas quando o tempo chegar, você pode perguntar à pessoa que entregar o convite, talvez ele resolverá sua confusão. Oh! Yun Che concordou com sua cabeça ligeiramente. Seu coração estava cheio de confusão, mas ele não continuou a perguntar. Se é assim, então seria inconveniente para o júnior continuar essa visita. Eu esperarei por notícias do Palácio do Oceano Supremo quietamente. Até agora, embora ele ainda não tenha encontrado qualquer notícia em relação a Shuiweshan, todos os outros objetivos dele já foram realizados. Ele até havia surpreendentemente recebido informação extra referentes à Florodúmbara do submundo, como também notícias confusas sobre a Conferência da Espada do Diabó. Yun Che levantou-se e cruzou os punhos em direção de Ziai Ji. Esse júnior já incomodou o sênior Ziai demais, é hora de partir. Meu sogro Xiang Yi, está atualmente entre a guilda comercial. Ho-ho, Ziai Ji parecia já saber que ele perguntaria sobre Xiang Yi. Ele sorriu levemente, agitou os dedos e mais ou menos seis metros atrás dele, uma profunda formação amarela apareceu silenciosamente lá. Ele está no primeiro nível da guilda comercial e já esteve esperando por você por um bom tempo. Você será capaz de vê-lo assim que entrar. Obrigado, sênior Ziai, Yun Che a sentiu com alguma gratidão, deu às três jovens garotas ao lado um sorriso e então virou-se ao redor e adentrou a profunda formação. Uma luz amarela cintilou e Yun Che desapareceu na profunda formação. Ziai Ji ficou ligeiramente atordoado por um bom tempo, antes de se sentar lentamente. O rosto dele revelou uma expressão profundamente complicada. Após um momento, ele estendeu seu braço e pegou cuidadosamente uma pílula do governante. Seus olhos expressaram profundo espanto e após ele examinar cuidadosamente, ele murmurou para si mesmo em baixa voz, um tesouro de pílula tão dominadora e ainda assim pode ser obtida tão facilmente. Isso é realmente algo abalador, além do mais, sequer ainda tem um nome. Essa pílula emite seis tipos diferentes de horas e cada aura é diferente, variando em força. A pílula ajuda o indivíduo a se tornar um governante, auxilia no caminho de se tornar um monarca e não há riscos subjacentes. Pode ser chamada de pílula imperadora dessa geração, então vamos chamá-la de A pílula imperadora dos seis sabores sobrescrito 1. Pílula ponto.